Segundo terceiros, o condutor do veículo Corsa Rete Branco, quando chegava em sua residência na Avenida dos Palmares, foi abordado por três bandidos armados. Durante o assalto, os assaltantes perguntavam sobre os pais da vítima e aonde estaria escondido o cofre. Além de levarem alguns objetos, o carro também foi furtado e utilizado para fuga. Horas após o roubo, o veículo foi encontrado no Jardim Bertioga, na Rua das Macieiras. A polícia militar foi acionada e a Tenente Vanderleia tem mais informações. Um rapaz estava chegando em sua casa quando foi abordado por três homens que renderam ele, apresentaram uma arma de fogo. No local, eles deram indícios que provavelmente conheciam a vítima. Logo em seguida, eles fugiram do local levando um veículo da residência, levaram Corsa Branco. Após algumas horas, esse veículo foi encontrado em outro local da cidade. No veículo, no porta-malas, já tinham sido arrancados os equipamentos de som e dentro do veículo foi encontrado uma arma de brinquedo, um simulacro. O carro foi encontrado, agora a polícia vai estar fazendo busca também dos bandidos? Através dessas informações já está sendo levantado, buscando maiores informações, tentando descobrir qual a autoria desse crime. Agora resta a população ajudar também, se vier algo suspeito, conhecer o pessoal que viram, está ligando para a polícia? Sim, quem tiver conhecimento de alguma informação que possa estar ajudando a descobrir quem cometeu esses delitos, tanto esse caso como outros casos que vêm acontecendo em Maringá, pode estar entrando em contato através de 190 181 e passando as informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho